Oi galera, aqui eu sou do museu espacial Hoje nós viemos passear, mostrar um pouquinho do museu espacial para vocês várias aeronaves, né? Sim, olha quem está ali na frente Vamos mostrar tudo, aqui atrás da gente já tem o... 14 bis! Vai ser um dia legal, a gente mostra tudo para vocês, né? Até, beijo! Olha que legal! Muito legal! Olha o avião! Pode entrar ali também! Um helicóptero, quero dizer! Vamos lá sim, olha! Olha o avião! Vamos entrar nele, né? Sim, só que a fila está gigante! A gente vai ver primeiro agora os paraquedistas, eles vão soltar! Eles não vão soltar os paraquedistas? Sim, vão! Ok, vствio! Vamos, vamos, vamos! Fui! Caraca, esse aqui dá para entrar na cabine, para tirar foto, caraca, muito legal, a Dolab tem um helicóptero ali pequeno, vamos tirar foto ali, naquele ali, não, 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 Eu vi um passarinho 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 Que arraso Vai entrar no avião? Olha, vamos ver Está dentro do avião Caramba Olha aqui As cadeiras Que ficam sentadas Essa guia Não se bem que não voa mais não, meu amor Mas a gente voa muito nesse avião Muito bom Não Você viu she hilft in raphadella Falta eitions Queremos a apresentação de morm Que é o palco feito Para que a gente ensinasse eu questo e meu nome A manhã Obrigado. 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 Meu Deus do céu, meu Deus. Minha nossa. Joga para lá. Nossa, vai rasteirinho. O que é isso? O que é isso? Oi menina, chegamos do passeio, foi super divertido, foi muito bom, meu filho adorou, ele disse que nunca vai esquecer esse momento na vida dele. Então, foi muito divertido, é um passeio que não custa caro, é só a passagem mesmo, eu fui de carro, de carona com o meu cunhado, mas é a passagem que você for comer lá, porque a entrada é de graça. E foi comemorado o dia do aniversário do Santos Dumont, que é dia 20 de julho, hoje é um domingo, dia 21, então foi comemorado ontem e hoje. E vai ser comemorado também em outubro, a mesma coisa em outubro, que é o dia do aviador. Então, vamos ver se em outubro a gente vai estar lá novamente. Então, esse vídeo foi diferente, meninas, foi mais um passeio, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês dão aquele like para eu entender que vocês gostam, além da nossa rotina diária mesmo. E se inscreva no meu canal também, para que toda vez que eu colocar algum vídeo, vocês possam ser avisados pelo YouTube, tá bom? E passa lá na minha rede social no Instagram, me segue lá para que vocês vejam o que eu estou fazendo no dia a dia, né? Porque lá eu estou mais direto do que aqui no YouTube, né? Então tá bom, meninas, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri